O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, liberou na tarde de ontem, segunda-feira, 20 de maio, o tráfego no desvio construído às margens da BR-304, no município de Lages, na região central do Rio Grande do Norte. O local estava em construção desde o dia 3 de abril, após as fortes chuvas arrastarem uma ponte bloqueando o trânsito na rodovia federal. A obra do desvio foi liberada de forma incompleta, isso porque ainda falta cerca de 150 metros de pavimentação asfáltica. Os serviços de pavimentação irão continuar pelos próximos dias e, por enquanto, os motoristas terão de respeitar o sistema de pare e siga. A gente vê obra, é sempre bom, né? E aí vem a benfeitoria, fantástico. Pra gente não empata nada, a gente não acha ruim ter essa parada. A gente quer ver a benfeitoria e da próxima vez que a gente passar aqui, tá tudo tranquilo. Porque lá atrás tá cheio de buraco. A gente fica com medo de acidente, pneu furar, né? Falta de segurança. Então, quando a gente vê uma obra, a gente sabe que vai estar seguro. A gente tá vindo de Fortaleza e vai pra Campina Grande. Segundo o DENIT, a obra vai custar R$ 6.169.202,19. O órgão enfatiza que não se trata de um simples desvio, e sim uma estrada paralela na BR-304. O trecho será aproveitado durante a duplicação da rodovia. Tchau, tchau.